Primeiro Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser o desafio dos PaiFace Sky High Gente, eu acho que em português seria PaiFace nas alturas. Comenta aqui abaixo o que você acha que seria a tradução desse jogo em português que a gente quer muito saber. Gente, vocês disseram que a meta de likes do outro vídeo tava muito baixa então eu vou fazer uma meta mais alta que tal? 30 mil likes Eu conto com vocês pra bater essa meta então já deixa o seu like Siga o meu Instagram e o meu musical Eu vou jogar esse desafio com a minha mãe e esse vídeo tá muito legal, então aproveite e deixe o seu like inscreve no meu canal e clique no sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E o vídeo já vai começar Bem-vindo ao mundo da Vivi Gente, esse jogo é muito fácil de jogar e é assim que funciona Para jogar são 3 passos simples Primeiro você gira a roleta Depois você bate o martelo no número de vezes que cai na roleta E se você for forte é o suficiente você vai acertar os seus oponentes Gente, como vocês podem ver essa roleta tem 3 cores que são os 3 níveis de dificuldade e verde é o mais fácil Amarelo é médio e o vermelho é muito difícil Gente, esses são os 3 níveis Aí aqui tá o verde é o mais fácil Aí quando você coloca no amarelo já desce um pouquinho E aí fica menos impacto Aí o vermelho é o mais difícil Então gente, agora a gente vai jogar E vamos começar Eu posso bater primeiro? Pode Tá bom Então eu vou tirar A roleta 2 no amarelo Gente, a gente vai mudar aqui para o amarelo A Vivi tirou o amarelo Vou mudar para o amarelo Amarelo Agora minha mãe vai colocar o chantilly Então gente, eu vou bater Quantas vezes? Duas vezes E tem muita farinha, ó Vai conseguir não Ai meu Deus Espera aí que agora não tem que comer Espera aí, eu tenho que bater para voltar Não, não, não Ai meu Deus Ai meu Deus Sou fraquinho o quê? Gente, agora minha mãe vai girar a roleta Uh, do vermelho Que sorte Tô brincando Muito azar Espera Tá lá no vermelho, né? É Gente, eu acho difícil eu conseguir Esse aqui no vermelho é o mais difícil Mas vamos lá 1, 2, 3 e... Não consegui Gente, foi quase Mas a minha mãe não conseguiu Espera aí, deixa eu tirar aqui Vermelho 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 Dois do marão É Quantos são? Dois 1, 2, 3 e... Ai meu Deus Você tem que descontar Que a Vivi não ganhou nenhum Agora também se pegar Vai ter que ser muito Ai, se pegar eu vou ser Vai É você Verde, verde, verde Vermelho Não Não, foi sim 3 do vermelho Eu não vou conseguir Tá bom, tá bom Eu tô com medo Mas eu acho que a minha mãe não consegue Não, foi sim Ó, que eu acho que ela volta Vai 1 Não é possível 2 1 Não perde É Mas o verde é fácil Vamos lá Eu tenho que conseguir, né gente Não conseguir Ó Um vermelho Ai, é muita coisa É possível Vai, vai, vai Vou tentar Só pra tentar Agora eu não gostou não Mas só foi até aqui Tá, mas foi 3 a 0 Não Minha vez Ó, ele tá no meio No meio Já mudou 2 Ah, é Essa menina tem muita sorte Só a 0 Não vai não Fica suja Já Eu acho que nessa Eu posso ir ter primeiro Vamos lá Agora vamos tentar, né Porque não é possível Uma coisa dessa Mara que o senhor pegar a vermelha Não Não Duas no verde Bora Agora não é possível Não é possível Vai Eu tô com medo Vai Tá com medo Já me levou a vermelha Você não levou nenhuma Não, bota a cara mesmo Aí Gente, prepara aí Finalmente a Vivi Levou uma torta na cara Finalmente Agora eu já descobri, gente Qual é o segredo Vai ganhar Agora é você Vermelho Vermelho 3 vermelhos Mas você Já 3, bora Força Força Quero ver se ela ganhar 1, 2, 3 Gente, o vermelho Ele é muito, muito difícil Eu acho que ele ainda consegue Ninguém consegue Vai, agora é minha vez 3 amarelos Tudo bem Vamos lá Preparar Preparar A minha mãe vai ganhar Eu vou lavar a outra Naquela 3, né Quase Ué, só eu pedi Amarelo 3 amarelos Gente, tá 4 a 2 Eu tô chegando lá Ah, mas não vai chegar não Se eu não tirar vermelho Você tá frita Vamos lá Vamos lá Amarelo Verde Um verde Bora Prepara Vamos ver Preparada 1, 2, 3 E 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Uuuuuh Já sei Não disse gente Que eu descobri o segredo Tá 4 Pra Vivi 3 Pra mim 3 3 amarelos Vai Na terceira Não tinha muita roupa Sujou a roupa Sujou a roupa Não acredito não Fui sair gente Porque eu achei que ela não ia acertar Olha o imediatado Gente, essa vai ser a última rodada Então quer dizer que a Vivi já ganhou Porque tá 5 a 3 pra ela E se ela ganhar Ela só vai ficar 5 a 4 Ainda ganhei É, ela ganhou Mas Eu só perdi esse Porque eu só descobri o segredo De acertar no final Nena Que eu sou mais forte do que a minha mãe Ela só conseguiu acertar no final Esse segredo Só consegui perceber Não, percebi antes Quando não tava gravando Mas era muito difícil 3 amarelos Não, vai de novo Não, vai de novo Tá com medo, é? Tô Vai 1, 2, 3 e 1 2 Yes Caiu aqui Mãe Mãe Merda 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 Então gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Lembre-se de deixar o seu like Compartilhar esse vídeo no Facebook e no Whatsapp E lembrando que eu e a minha mãe estamos com um canal novo Que o nome é Torbob E o link vai estar aqui nos cards Até o próximo vídeo Tchau